Uma questão interessante, que até a gente separou para perguntar as mãos, é sobre, e dentro dessa questão, aquela discussão por causa de gentios e judeus em relação ao cristianismo. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, veja, o eterno Deus chama Abraão e ele fala assim, que por meio de ti serão benditas, em hebraico é kolomish parhot adamah, todas as famílias da terra. Então isso é Gênesis 12. Abraão, ele foi o fundador do povo de Jael. Abraão e Isaac já costam os fundadores, mas o patriarca é Abraão, o fundador do povo de Jael. Mas em Gênesis 12 já havia uma promessa de que os gentios seriam abençoados também por meio da semente de Abraão, porque ele veio para abençoar todas as famílias da terra. Então isso é importante. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, é muito claro que fala que os gentios agora também são parte do povo de Israel. Eu vou chegar no judaizar ou não, tá bom? Vou chegar aí. Judaizar ou não, essa é a questão, digamos assim. Então, há uma promessa que por meio de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Romanos 11, Paulo fala que os gentios que creem, agora eles também são povo. Eles são povo. Efésios capítulo 2, ele vai falar assim, antes vocês eram estrangeiros, estavam longe das alianças, estavam distantes. Vocês que estavam longe, agora vocês estão perto. Vocês estão perto. Então, ele está falando desse chamado. E esse chamado dos gentios pelo Deus de Israel, ele é profético, porque ele está em Zacarias capítulo 2, verso 11. Zacarias 2, 11, que diz assim, E naquele dia, muitas nações, e no hebraico aí, nações, está escrito goim, que é gentios. Então, muitas nações, é muitos goim, muitos gentios, se ajuntarão ao Senhor. Muitos gentios se ajuntarão ao Senhor. E o hebraico diz assim, verhayuli leam. E que muitos gentios se ajuntarão ao Senhor. E aí Deus fala, eles serão o meu povo. Então, a primeira coisa que um gentio tem que entender é, ainda que ele seja gentio, se ele crê em Exua, se ele crê no Senhor Jesus, ele faz parte do povo de Deus? Sim, sim. O assembleano é nosso irmão, o batista e tal. Claro que isso. Nós temos um ministério diferente, essa pergunta dos judaís, eu gostei, né? Alguém podia achar que eu ia ficar triste, pelo contrário, eu fiquei feliz de me perguntar muito. Por quê? Há alguns ministérios que fazem algo errado, que é o seguinte, acha, por exemplo, que eu tenho que obrigar você a se tornar judeu, que eu tenho que te obrigar a aprender hebraico, que você agora tem que andar de quipá, que você tem que se tornar como um judeu, que você tem que agora vir para a minha congregação, saia da sua e venha para a minha, que quer te obrigar na marra a ser judeu, quer te obrigar a circuncidar, quer te obrigar a circuncidar, que é o tema de Atos capítulo 15. E, na verdade, a questão é o seguinte, o Novo Testamento fala que Deus era Deus dos judeus e Deus dois gentios, e que ele não faz acepção de pessoas, e os judeus continuarão sendo judeus, né? Continuarão sendo judeus. E o gentio, na verdade, ele não precisa se tornar judeu, porque muita gente acha assim, ah, mas por que o gentio não pode se tornar judeu? Quer dizer, poder pode, né? Todo mundo que quiser é uma opção, mas sabe por que o eterno não quis obrigar isso? Por uma razão, porque, veja, ser judeu não é algo tão simples quanto pareça. Por exemplo, o culto, o culto é em hebraico, então a pessoa vai ter que aprender hebraico, é uma língua difícil. E existe uma liturgia judaica que é muito mais complicada do que uma liturgia evangélica. Uma liturgia evangélica é mais fácil. Não estou entrando no mérito quem é melhor, quem é pior. Não é isso, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Existem uma série, série de coisas que a pessoa precisa aprender. A cultura judaica é diferente. A cultura judaica é diferente. O casamento judaico é diferente. A educação dos filhos, o funeral judaico é diferente. A forma de louvor é diferente. A forma de oração também é diferente. Existe a oração espontânea, que é você falando com Deus, mas existem orações litúrgicas. Então, veja, Deus não teria como obrigar todo mundo a fazer um negócio. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Tem muito irmão que, sei lá, é muito humilde, tem pouco estudo, que ele não poderia ser judeu, porque, por exemplo, talvez ele não aprendesse hebraico. Mas ele fala português, ele é um irmão até humilde, mas ele é sincero de coração. Às vezes ele é até analfabeto, tá? Tem gente que pode nem saber ler a Bíblia, mas é homem de Deus, de oração, ele escuta ali, ele é uma pessoa sincera, ele está ali aprendendo. E, por exemplo, eu fico até brincando, por exemplo, o judeu tem muita coisa, ele tem, por exemplo, essa festa de hoje, que é a Hanukkah, ele tem o Talit, tem Kipá, tem Tefilim, tem uma série de coisas que, por um gentio, é um mundo muito estranho, né? A gente vira como um ET, quase um ET de outro planeta, digamos assim. Então, o que a gente pensa é o seguinte, hoje em dia tem igrejas, até evangélicas, que até estão mais abertas, que às vezes fazem assim, é festa de Purim, festa de Purim, festa de Pentecostes, tem igrejas que estão até se aproximando, fazem do jeito dela, que é diferente, fazem assim do jeito mais da igreja, mas qual é a questão? Não tem como obrigar Deus a todo mundo virar judeu, por quê? Se Deus obrigasse todo mundo a virar judeu, a escritura seria anulada, porque a própria escritura diz que ele é Deus de judeus e Deus de gentios. Em Apocalipse, fala da volta de Exua, fala que haverá pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse não fala, só vai ter judeu e o resto tá fora, né? Então, qual é o nosso diferencial em relação a outros grupos, né? Nós não somos judaizantes, nós não somos judaizantes, nós não queremos obrigar. Agora, muita gente que nos procura, a gente fala, não, eu sou gentil, mas eu gosto do hebraico, eu gosto das festas, eu gosto do povo de Israel, eu queria conhecer mais, eu posso ir lá visitar vocês? Pode, entendeu? Eu quero aprender mais, eu posso estar em comunhão com vocês? Pode, porque, na verdade, Efésios 2 fala do muro da separação que acabou. Sabe o que é esse muro da separação? Muita gente não sabe. Na época de Jesus, havia no templo em Jerusalém um muro que os gentios podiam ir adorar a Deus, mas para ir para a parte mais profunda, a parte que tem mais intimidade, o átrio interno, só judeu podia ir. E tinha uma plaquinha escrita em grego para os gentios, escrito assim, se você entrar aqui, a gente te mata, né? Se você entrar aqui, os próprios judeus falavam, se você entrar aqui, é pena de morte. Então, qual era a ideia? Eu sou judeu, eu posso ir para a parte interna do templo e ficar mais pertinho de Deus. Você é gentio? Vamos assim, você vai ficar lá longe. Paulo, em Efésios 2, ele fala, quando ele fala do muro, ele está fazendo uma alusão a esse muro simbólico. Ele fala, o muro foi derrubado. Claro que, na época, o muro estava de pé. o muro estava de pé. Mas, na cabeça de Paulo, assim, esse muro, ele foi derrubado. Agora, nós somos um só povo. Deus é Deus, Deus é gentios. Todos os povos, tribos, línguas e nações viram adorar. Então, na verdade, eu olho para vocês como irmãos, vocês me olham como os irmãos e nós temos que nos respeitar os povos. Então, graças a Deus que Jesus está sendo conhecido e reconhecido em muitos povos, em muitas línguas, em muitos idiomas. porque, em tempos atrás, em séculos atrás, como o senhor sabe, isso seria muito difícil. Muito difícil. Sim.